Fala aí galera, beleza? Tendo pra vocês mais um vídeo de Raybon Six Siege Vamos lá né pessoal, mais um partidinho aqui E acho que nos últimos Não sei se foi o último vídeo que eu postei Mas eu gostei bastante De jogar de mute Mas infelizmente a gente vai começar atacando Então vamos escolher uma outra classe aqui Muitos de vocês tem pedido pra mim Jogar de escudo, mas eu não tenho Me dado bem de escudo Olha cara, como eu reporto Os hackers Tá, aqui eu vou de termite pra ajudar o time Eu Ah velho, dois recrutas não Eu acho que os Cara F4 Os gringos são Mais troll que a gente Eles são troll hein Só isso que eu digo mano, vamos embora Olha só Esses gringos estão muito zoeiros Então bora lá né Eu acho que já é aqui ó Já é aqui pertinho É aqui ó Ó tem esse lado aqui que Não dá Mas eu não sei se tem alguma coisa ali né Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, dá sim véi Dá pra estourar aqui ó Eu só Eu só não Hã? Eu só não sei se dá pra colocar algum tipo de carga Mas acho que a Ashe por exemplo né Dá pra estourar ali de boa véi Vamo embora Vamo embora Vamo embora Ixi, ixi Tá zerado Opa Beleza É lá Ih, um tomou hein O parça tomou véi Que isso hein Sem mirar Tem cara aqui pra esquerda véi Ixi, outro tomou Ah véi Que mentira mano Eu comecei a atirar antes Ah e tem outro véi Atrás de você Ou na frente Tomei Hã? Nossa O time O time tá perdido véi Ixi Que isso Eu acho que eu nem cheguei a morrer Será que eu morri? Nem vi véi Aí ó Miltzinho é nosso véi Miltzinho de 12 Ahn Não Fui de smoke Aí Boa Pô Bem que o multi Podia ter uma metralhadora Daquela ali né velho Igual tem o O smoke e o sledge Né Ia ajudar bastante Vambora então Oxi Só eu matei véi Os caras não deram uma assistência É 150 É Todo mundo tá com ping bom Menos o maluco ali ó O negócio é aqui ó Nossa véi Que mira Vem time Vem fechar Bando de vacilo Bando de vacilo Fecha Dispositivo Não acredito Mano Nossa Vem jogar Com o time mais mula Os mulinha Bum Quase morri ainda E tinha outro cara lá me olhando Você viu Mentira 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 velho O escudo do cara não saiu da frente mano Olha Nossa Como tá roubado Montagne Mano Eu fui pra cima Deu tempo do cara Puxar Boa Essa nós levamos Já era Essa foi nossa hein Essa foi nossa Boa Deixa eu ver Só vamos Agora nós ataca Hum Não sei Tô Tô gostando Tô gostando De termite Com 12 Só que É o seguinte Olha o cara falando Você acha que A Ubisoft Vai Arrumar O fair fight Não sei Eles precisam Fazer um novo Pior Não é trem Não Acho que Lá em cima Oh Tem cara Marcando drone Tentar Pelo outro lado Né 10 segundos Vai dar o tempo 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 Lá em cima Deixar o dronezinho aqui Bora Aí Vamos tentar aquela marotagem Eu estou ali, né Vai ter alguém aqui dentro Opa, tem um cara para a direita Tomou Fui Boa Acabou a munição, velho Que mancada Boa, time Contou duas assistências Eita Ficou só escondidinho ali de boa, hein Então bora Vamos de multi de novo Hoje é o dia da 12, hein Hoje é o dia da 12, mano Deixa eu ver se dá para eu personalizar ela com alguma coisa Mas acho que não tem nada de interessante, né Colocar laser na defesa não é uma boa Mira, eu nem sei se muda alguma coisa Só tem a reflex Bora Deixa eu ver Aí Fecha isso Ih, já entrou, mano Ah, você vai colocar Vai colocar paradinha aí Boa, cara Aí sim, hein Ô, louco Ah, vou colocar aqui, ó Para pegar os dois O cara me fechou Que legal, hein Isso, coloca aí que eu vou colocar Bem aqui, ó Tomara que pegue, né Vai Espere, espere, espere Paredes, protegido Pega o outro Pô, ficou todo mundo dentro, velho Isso é louco Muita gente dentro Boa Será que foi o parça que quebrou? Eu acho que sim, hein Tem escudo andando, velho Toma Nossa, de onde que apareceu os caras, velho Ah, não, mano Como assim, velho Eu nem escutei esse cara Não acredito Não acredito Não acredito que eu não escutei esse Blackbeard, velho O cara passou no meu lado Vamos lá de novo Se eu não me escutei tão rápido Eu iria bombar ambos Ah, xola, rapaz Xola Pô, mas a partida tá disputada, né Eu e o parça aqui matamos quatro Ih, mas eu morri quatro também, velho Eu morri em todas as rodadas Que mancada Tá, eu tô mais ou menos igual esse aqui, ó Quatro kills e quatro mortes Bora, tá na hora da virada, né, velho Tô só aquecendo, mano Tô só aquecendo Vambora Ei, eu tô fazendo gols aqui Posso fazer gols? Ou se eu não posso? Não, tá na hora da virada, velho Eu vou fazer gols aqui Eu vou fazer gols aqui Disruptor já pegou um, hein Eu vou fazer gols aqui, velho, eu vou fazer gols aqui Vai, vai fazendo pontinho Essa é nossa, velho Essa é nossa, velho Putz, só tenho um, velho Presidente protegida Vixe Rua principal Ruia principal Teto, 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 teto Teto, teto, teto Teto, teto, teto Teto, teto, teto Eu estou em brilho. Não se preocupe. Eles estão lá embaixo. É, eu... Beleza. Estão em brilho. Mike, cuidado. Estão em torno de você, Mike. Mike, estou em torno de você. Boa Boa Oh Blackbeard está lá Eu não tenho ideia de como você sabe Foi Foi Uuuu Blackbeard Só tem um Blackbeard, né? GG Caraca, velho Peguei todo mundo de canto ali Isso aí, mano Vitória sofrida, mas uma vitória boa Motizinho bolado Nossa Eu não fiquei em primeiro? Caraca Isso aí, né? Valeu, gente. Até a próxima Tchau 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 Tchau